De volta aqui com o seu Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz, tem vez. Que bom que você tá com a gente, aqui comigo no sofá amarelo, professora Carla, que ufa, na semana passada já defendeu sua tese de doutorado, tá mais leve. Tô, bem mais, uns 300 quilos. Se o Conexão tivesse chamado semana passada, bom, nem ia dar pra usar aqui, né? É igual o fim de semestre, né? Semana de provas, não dá. Não rola, né? Legal. Que bom que deu certo de você defender e essa semana tá aqui com a gente pra gente falar de um tema super importante, que é a nossa postura e o nosso cuidado com a privacidade no mundo virtual, no online. No bloco passado, eu citei aqui o tal do Snapchat. Conexão tá no Snapchat, aliás, tá? Arroba PG Conexão, lá você confere os nossos videozinhos de bastidores, né? O que a Bianca e o Chapolin fazem aí na parte de produção, ali a gente no camarim, vindo aqui pro estúdio, enfim, a gente vai gravando ali algumas coisinhas, né? Não é, assim, 100% do tempo, né, de trabalho, mas a gente tá ali tentando entender a rede também. A questão é que o Snapchat tá na praça já há algum tempo, 100 milhões de adeptos, Existe aí até a informação, né, de que o apelidado de Zucchito, o Mark Zuckerberg, comprou a rede por 49 bilhões de dólares, ou seja, a rede não é pouca coisa. E a faixa etária de pessoas que participam dessa rede são, em sua maioria, adolescentes. Só que essa rede tem um porém, ela não tem histórico, ou seja, tudo que você posta em 24 horas, desaparece, apaga. O que me chama mais atenção é isso, porque essa rede conseguiu muitos adeptos sem ter histórico, ou seja, tudo que você posta já era, ou seja, não é, você não gera conteúdo ali, né? Você simplesmente gera efemeridade, né? Você gera uma novelinha ali pra galera ir te acompanhando, né? E pra bisbilhotagem também, né, professora? O que a gente pode falar sobre esse fenômeno Snapchat? Bom, a primeira coisa é que essa questão de ser efêmero, a gente tem que colocar entre aspas. Porque é efêmero pro mundo nosso aqui dos usuários, mas pra empresa, ela tem isso guardado na nuvem dela, até por uma questão jurídica. As empresas de internet, as redes sociais, elas precisam ter esses dados, porque por uma questão de um crime, de legalidade, eles precisam fornecer. Até o ano passado, no final do ano passado, teve uma discussão aqui no Brasil, alguns estados, inclusive São Paulo, com o WhatsApp, que teve uma determinação judicial que o WhatsApp precisava liberar os dados, e se não liberasse ia ficar fora do ar. Aí todo mundo entrou em pânico, ah, vou ficar sem o WhatsApp e tal. Então, pra esse tipo de situação, as empresas precisam ter. Então, fica apagado em termos, fica não disponível pra que os outros usuários vejam. Mas a empresa, ela tem um certo backup disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu vou fazer o uso dessa rede. Não é porque apaga que eu vou poder colocar qualquer besteira, porque isso em algum lugar está guardado. A gente vive o mundo do Big Data, o mundo da internet das coisas, então, cada vez mais esses dados estão armazenados em algum lugar. Essa é a primeira postura. Tendo em mente que agora a gente já sabe que não pode colocar qualquer coisa ali, né? Então, é usar de um jeito criativo, de um jeito envolvente, de um jeito bacana, mas que você não esteja se expondo a ponto de isso interferir a sua vida como um todo. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a vida online e a vida real, se a gente pode dizer assim, é uma vida só. As coisas coexistem, esses dois universos coabitam. Não dá mais pra falar na internet eu faço coisas que na vida real eu não faço. Isso não existe, você é um só e você está nos dois lugares. Lá no começo, quando surgiu a internet, no final da década de 1990, ainda dava pra dividir um pouquinho. Agora não, dá mais. Então, as pessoas precisam estar atentas de que se na minha vida offline eu não falaria tal coisa, eu não me exporia em uma foto com tal roupa, então eu também não posso fazer isso na vida digital, né? E o Snapchat, ele abre uma margem pra que as pessoas saiam fazendo loucuras, porque em 24 horas tudo vai sumir mesmo. Não é bem assim. E uma coisa que preocupa muito no Snapchat é ele permite que as pessoas a partir de 13 anos de idade entrem, e a maioria, segundo algumas pesquisas que eu vi, a maioria dos usuários vão até 17 anos. Então, a gente está falando de menores de idade. Então, assim, o que esses menores de idade estão colocando e o que as empresas vão fazer com esses dados? Porque, de novo, isso está armazenado. No final do ano passado, o Snapchat mudou um pouco a sua política de uso, então quem tiver interesse aí vai lá no Google, olha a nova política de uso do Snapchat, em que eles deixam, assim, nas entrelinhas, mas tem alguns blogs que conseguem traduzir pra gente essas entrelinhas, de que esses dados ficam realmente armazenados. A empresa jura que ela não vai usar, mas... Eu não acredito, você acredita? É, melhor a gente ficar bem de orelhinha em pé aí, viu? É o seguinte, bom, vamos continuar a nossa conversa aqui, ainda sobre Snapchat, e a galera vai participando, mandando alô, o celular aqui está vibrando bastante, daqui a pouquinho eu vou ler a sua mensagem, mas antes eu preciso fazer mais uma pergunta sobre Snapchat, porque é a rede do momento, a galera está super antenada no Snapchat e tal, antes era de 13 a 17, é o público em sua maioria, porém... A galera está entrando agora, né, os mais maduros estão aí querendo saber que rede é essa e tal. O que acontece no Facebook é um pouco diferente do Snap, por quê? Porque no Facebook a galera mais madura já está, né, os nossos pais, os nossos avós estão no Facebook. E o que é bem divertido, né? E aí a galera foi pro Snap, né, principalmente adolescente, porque eles sabem que o pai dele não vai estar no Snapchat, né? E aí os pais não conseguem monitorar isso, né? Como é que os pais podem acompanhar os filhos nessa questão de privacidade, tudo numa rede como essa? É bem maluco, eu não tenho filhos, então assim, pra mim até é um pouco teórico falar sobre isso, mas eu acho que o princípio de tudo é educação, né? Assim, porque não tem como você querer falar de privacidade pro seu filho na rede social se você não falou pra ele sobre privacidade, ponto. De novo, a rede social é uma extensão da nossa vida, então precisa, e isso a gente vê o tempo inteiro, as pessoas hoje vivem uma esfera do exibicionismo, de um narcisismo, em que se mostrar faz parte do ser reconhecido, e não necessariamente, você pode ser reconhecido por mil coisas sem precisar ser a estrelinha do momento. Então eu acho que essa questão da privacidade, do ser bem sucedido, do ser bem aceito, isso precisa ser discutido também no ambiente familiar, fora do ambiente das redes sociais, pra que a pessoa compreenda como ela deve se portar ali, porque se a gente for só no recorte das redes sociais, fica muito difícil, porque a cada momento surge uma rede nova, né? Então eu sei me comportar no Orkut, que não existe mais, agora eu sei me comportar no Facebook, no Esmeralda, e amanhã? Qual vai ser a nova rede? Então isso são só plataformas em que a gente adapta o uso, o problema é discutir a essência, e aí essa essência, de novo, eu acho que tá na questão familiar, tá na questão do ser humano, enquanto um ser complexo, um ser holístico, e não só o ser humano do ponto de vista conectado, né? O conectado é mais um pedaço só. Muito bem, tá certo. Aqui a gente tá falando com a professora Carla, falando sobre privacidade na era pós-digital, nosso comportamento frente ao online e também esse nosso cuidado com a questão de privacidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre aplicativos, né, que precisam aí de ativação do GPS, e aí a galera chega num lugar e faz o tal do check-in, né? Então todo mundo sabe onde você está naquele momento, se quiser pegar o endereço e ir lá te encontrar, vai conseguir. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Mas tem uma matéria super bacana sobre o tema da Kathleen Brito. Roda o VT. Em pouco tempo, muita coisa mudou. Na virada do século, Nokia de lanterna era sinônimo de celular e Facebook nem em projeto existia. Mas junto com as novidades vieram também os problemas, principalmente em relação à segurança e à invasão de privacidade. Casos de furto de dados e redes sociais hackeadas são cada vez mais comuns. Eu me chamo Ellen, sou enfermeira e eu tive a conta do meu Facebook invadida. Os invasores começaram a pedir dinheiro para amigos da Wellen. Dois chegaram a depositar pensando que estavam ajudando a amiga. O problema só foi resolvido depois que o Facebook mandou uma mensagem explicando os procedimentos para recuperar a conta. O que fica é o sentimento de impotência. Confesso que é uma situação um pouco constrangedora, uma situação muito ruim. Um sentimento de estar sendo perseguida, de invasão de privacidade. E a gente fica de mãos atadas, né? Até conseguir solucionar o problema. Para descobrir o que pode ser evitado, eu fui a São Paulo conversar com a advogada Juliana Abruzio, especialista em educação digital. Doutora, e que dicas práticas você pode dar para a gente de como deixar o nosso celular mais seguro? Tanto o celular quanto o computador, a segurança começa com a senha. Então é importante ter uma senha não óbvia, trocar essa senha de tempos em tempos, se possível uma a duas vezes por ano. E sempre se preocupar em não transmitir essa senha para ninguém. Também é importante sempre atentar para a configuração de privacidade. Tanto do celular, quanto dos aplicativos, das redes sociais. Todas as redes sociais têm lá um campo que vai falar sobre a configuração de privacidade. São ferramentas em que o usuário pode escolher como dispor da sua forma de gerir o conteúdo e compartilhar aquele conteúdo. Então, por exemplo, numa rede social como o Facebook, é importante você colocar que as fotos que você vai postar sejam vistas apenas pelos seus amigos e não pelo público em geral. Isso é muito importante. Todo mundo faz. Todo mundo compartilha a localização. Compartilhar uma vez ou outra não tem problema. Agora, compartilhar sempre locais que você vai rotineiramente, você já está expondo demais a sua vida pessoal. Isso pode ser perigoso. Uma outra postura importante, que eu também atribuo como segurança na rede social, é a pessoa se comportar como um pacificador. E não ser uma pessoa belicosa, ou seja, que vive lá para brigar e para polemizar. Isso é um tipo de segurança também. Por quê? Dependendo da forma como você se manifesta, como você ofende o outro, você pode estar correndo o risco de ser processado por essa ofensa. Então, tenha sempre em mente o respeito ao outro, discuta ideias, combata ideias e não pessoas. Cuidado na utilização da liberdade de expressão que todos nós temos. Isso é garantido no nosso Estado democrático de direito, porém tem que ser usado com limites. E o limite é não ofender o outro. É, está aí. Dicas importantes para você. Obrigada, Kathleen, pela matéria. Dá para você assistir essa matéria também lá no nosso Facebook, daqui a pouquinho, tá? Ainda não está lá. Facebook.com.br, Conexão Jovem Oficial. Quero ler aqui os comentários, a galera mandando aqui. Olha, olha o jeito que eu tenho privacidade na internet. Deu um jeitinho aqui de escapar. O nosso amigo, bom, ele não deixou o nome dele aqui, mas eu achei bem interessante. Ele colocou assim, o bom mesmo, professora, é não ter Facebook. Mas, quando eu tinha Facebook, todas as informações que eu dava eram erradas. O chato é que eu vivia recebendo propaganda de sapatos femininos porque eu coloquei no cadastro que eu era mulher. Amém. Quando, quanto ao número de telefone, eu comprei um chip em inglês pela internet e ele já vem ativado sem necessidade nenhum de documento. Dá para usar no WhatsApp e em cadastros de sites. Ou seja, ele ficou anônimo. Criou uma outra pessoa. Ele criou um outro mundo, né? Exatamente. E isso também não precisa tanto, né? Dá para ser você. Claro. Com as privacidades, inclusive a gente teve ótimas dicas da profissional aí que a Kathleen entrevistou em São Paulo. sendo você, cuidando dessa questão de privacidade e postando coisas relevantes que não vão afetar as pessoas. Dá para viver assim, né? Claro, com certeza. Até porque as redes têm, como foi dito na matéria, o espaço para a privacidade, para você configurar a privacidade. O problema é que as pessoas não sequer entram ali, né? A ânsia, a vontade de participar da rede é tão grande que se esquece de olhar tudo que tem em volta, né? Como configurar, como fazer tudo bonitinho. Já sai atropelando, publicando coisas e depois pensa, né? Normalmente as pessoas vão se preocupar com isso quando alguma coisa dá errado, né? Se deu alguma coisa errada, ah, eu preciso bloquear isso, fechar aquilo. Só depois que vai pensar. Você teve algum estresse. A Wellen, que foi essa nossa amiga da matéria, ela teve, você vê, é um desprendimento ali, um estresse, né? Com certeza. Um desprendimento de energia para poder resolver esse problema que é horrível. Essa pessoa, ela mandou mensagens para todos os amigos dela no Facebook pedindo dinheiro. Olha isso, desagradável. Muito desagradável. Se passando por ela, teve algumas pessoas que acharam estranho, teve algumas pessoas que se propuseram ali a depositar o dinheiro, porque não sabe, acha, enfim, todo um contexto e tal. E isso é muito complicado, né? Então a gente realmente precisa ficar atento. Tem outras perguntas chegando aqui, eu vou selecionando, mas deixa eu ver se ela deixou o nome aqui. A Elenilza, Elenilza, obrigada pela sua mensagem, tá bom? Ela é de Nazaré de Milagres, no Ceará, mandando um beijo aqui para a gente, achando o programa super legal. Ela está dizendo, por que a gente não deve se expor muito na internet? Por que a gente não deve se expor muito à internet? A gente já falou sobre isso, né? Os perigos que isso tem para a nossa vida, para a vida do outro também. Eu sou o Jean de Terra Rica, estou assistindo o programa. Um abraço para vocês, muito obrigada, estou aprendendo bastante. Tenho minha conta no Face, pelos conselhos que vocês deram, vi que preciso mudar muita coisa. Ele colocou aqui. Ah, que bom, está esperto. É, está esperto já. Quem participa aqui também, deixa eu mandar mais um alôzinho aqui. Deixa eu clicar. Bom, que programa bacana, esclarecedor, mas como realmente ter privacidade em um local onde milhares e milhares de pessoas estão usando e que suas conversas ficam armazenadas, apesar de você apagá-las do seu aparelho. Aí fica difícil, professora. Como é que eu vou ter essa minha privacidade? Bom, a internet já é um lugar em que a gente não busca total privacidade. Já é uma mídia, um espaço midiático, né? Então, quando a gente fala em espaço midiático, a gente está falando de um lugar de propagação de conteúdos, de informações, então se você está ali, você está ali para brincar essa brincadeira midiática, né? Então, se você está numa rede social, você está na internet, parte-se do pressuposto que você quer olhar conteúdos, publicar, poder interagir com aquele conteúdo. Por mais que você não queira ser um grande propagador do ponto de vista de colocar suas publicações, suas fotos, mas você participa, nem que seja por um comentário, uma curtida, um compartilhamento de uma matéria que você achou legal, uma foto que você achou bonitinha. Então, essa atitude ativa já é uma forma em que você não está se preservando totalmente. Se você quisesse ficar escondidinho, você não estaria ali. Então, ter privacidade total na rede é muito difícil, porque o princípio da rede não é esse. O princípio da rede é a troca, é a interação. Então, infelizmente, totalmente privado, não dá. Não dá. Vamos lá, quem mais participa aqui, sou Washington, eu moro em Itaboca, no município de São Félix, do Xingu, no Pará. Manda um abraço aqui para a galera, assisto o programa, gosto demais, um beijo aí para você, querido. Também sou do Ceará, gosto do Conexão. Gostei do comentário sobre a questão da gente se privar e alguém que a gente conhece acaba expondo a gente, já aconteceu comigo. É verdade, porque a gente cuida da nossa privacidade, mas o outro não está preocupado com isso, né? São os nós da rede, né? Um está ligado com o outro. Muito bem. Quem participa ainda aqui, estou assistindo Conexão, é demais. Manda um abraço aqui para a galera de Primavera, no Pernambuco, um beijo especial aí para vocês. Quem mais aqui, muita mensagem chegando, eu vou clicando e vou mandando um abraço. Olá, Conexão. Olha, obrigada pelo assunto esclarecedor aqui. Ela não mandou o nome nem de onde ela está falando. Um beijo para você, pessoa anônima, que mandou a mensagem aqui, tá bom? Manda aqui o seu nome e o seu abraço para a gente poder mandar o abraço bem certinho, tá? O alô bem certinho. O Nilton Carlos, de Juazeiro, na Bahia, ele está pedindo um abraço aqui para a amiga dele, a Andréia. O programa está super legal. Obrigada pelas dicas, pelos conselhos. Deixa eu ver aqui mais um. Deixa eu ver aqui clicando. As mensagens vão chegando assim, eu só vou clicando, né? Vamos lá, a Josefa e a Zenaide, de Entre Rios, na Bahia, estão mandando um beijo aqui especial para os seus amigos, para a sua família. Privacidade é muito bom, principalmente no Facebook. Bom, o Facebook não é a principal rede, a gente pode colocar assim, né? Mas agora tem o Instagram, que também é uma rede que cresceu demais. O Snapchat que está bombando, está dominando. A gente já falou um pouco mais sobre essa rede. A galera está mandando um monte de perguntas aqui, dizendo, ah, estou tentando entender o Snapchat, ainda não estou conseguindo e tal. Essa é uma nova rede. Vão surgir outras, né, professora? Mas a postura é a mesma. Tem que ser sempre a mesma, sim. Entender que naquele momento você também é um produtor de conteúdo, você também é um formador de opinião para os seus pares, que ali estão na sua rede. Então, como foi dito na matéria também, tomar cuidado para você não ofender, para você não magoar, para você não cometer um crime. Porque tem um detalhe também, né? A gente acha que a internet é uma terra sem lei. Eu me escondo atrás de um celular ou atrás de um computador e eu acho que ali eu posso falar o que eu quiser, o que eu penso e não é uma verdade. Mesmo que você crie um perfil falso para poder fazer um bullying, um cyberbullying com alguém, isso pode ser localizado. Olha lá a questão da privacidade, né? Se a gente pode ficar exposto para o bem, fica exposto para o mal, enfim. Então, você tem que tomar cuidado porque isso tem regras, tem leis. A gente ouviu falar muito da tal da lei Carolina Dickmann, né? Que foi por conta de exposição. Então, existe. O marco civil da internet, ele determina várias regras do que se pode e o que se não pode fazer nas redes. Tanto do ponto de vista das operadoras, das empresas, quanto para nós, usuários. Então, tem que tomar muito cuidado de achar que tudo que se faz na rede é legal, é bacana. Ah, ninguém vai saber quem eu sou, eu crio um perfil fake e saio postando tudo. Não, não é bem assim. Já existem regras, existem regras tanto comportamentais quanto legais para esse mundo virtual. Agora, professora, é um negócio muito interessante, né? Esses dias eu estava ouvindo um historiador brasileiro, porque não sociólogo também, que é o Leandro Karnal, eu gosto muito dele. E ele estava dizendo assim, né? Que todo mundo sabe, desde ursinho de pelúcia até a bomba atômica. Todo mundo sabe tudo sobre tudo, desde essas duas coisas, entre essas duas coisas, né? Só que parece que todo mundo se concentra na primeira opção, né? Que é a coisa mais básica. Então, todo mundo quer opinar sobre tudo. E ele falou assim, olha, eu acho que na era que a gente vive, o mais importante é ouvir. Ouvir. E se for concordar, que seja com aquela sonorização bovina. Tipo, hum, hum, hum. Porque, realmente, a gente acaba opinando sobre coisas que a gente não sabe, a gente acaba ofendendo o outro, a gente acaba se ferindo também e acabando com amizades. Enfim, a gente está vivendo um momento no país, né? Muito especial, né? Muito especial, né? Fervilhando aí os ânimos. E a gente, realmente, precisa se posicionar e ter uma etiqueta online. Com certeza. Tem um autor muito famoso, o Manuel Castos, ele fala de etiqueta, inclusive, para celular. Ele fala de M etiqueta. Então, assim, não é porque você tem um celular que todo mundo que está em volta quer ouvir a sua conversa, né? Então, você está no ônibus, no metrô e coloca música alta para o outro ouvir. Você está numa recepção de médico, ah, e aí, você vem? Gente, por favor, né? Vamos ter modos, né? As redes sociais. Tem um outro autor que fala que os meios são extensões do homem, né? Então, vamos usar as extensões com parcimônia, porque nem todo mundo é obrigado a saber da sua vida do jeito que você acha que as pessoas querem, né? Então, é uma coisa, assim, bem interessante de observar. E se a gente puder fazer uma crítica, aí, talvez algumas pessoas não concordem comigo, vamos lá, colocar opinião. É assim, a internet, ela simplesmente colocou uma lente de aumento no que já existia. Então, muitas pessoas ouvem falar que a internet deu voz para as pessoas. Se ela deu voz, a gente está falando aquilo que a gente já pensava. Então, eu vejo que, assim, se tem muita coisa legal na internet, é porque já tinha muita coisa legal no mundo sem internet. Agora, se tem muito ursinho de pelúcia, muita discussão que sai do nada e vai para lugar nenhum, muito meme, bobo, muita coisa fútil na rede, é porque já existia essa futilidade antes. Então, a culpa não é da internet. A culpa talvez seja do que nós pensamos, do nosso teor de criticidade, do nosso nível educacional. Então, acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais ampla e profunda e não somente ficar olhando para a internet, porque a internet, ela está refletindo um posicionamento, um comportamento que o brasileiro tem de uma maneira geral e não só na internet. Eu acho que esse é um ponto para a gente refletir, que é bem bacana. Muito bom, muito legal o que você falou. É realmente uma extensão, né? É um reflexo. A internet é um espelho, né? A pessoa acaba se revelando realmente que ela é no meio virtual, né? É isso aí. É isso aí, tá bom. Olha, a gente já terminou o segundo bloco, passa rapidinho aqui, mas você está participando com a gente através das redes sociais, você está lá no virtual e também está no mundo real com a gente aqui também, aí do outro lado da sua tela ou quem sabe do seu computador. A gente está junto aqui conversando sobre esse tema super importante, tá bom? Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você também. Obrigada pela sua participação. A gente vai para um breve intervalinho. A gente volta já já. Oi, gente, meu nome é Bruna, estou falando aqui de Engenheiro Coelho e quem está assistindo agora o programa do Conexão também segue lá no Instagram, arroba pgconexão, tá bom? Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho